Bom, hoje a gente vai levar vocês pra conhecer o bar mais luxuoso de Buenos Aires. E obviamente também vamos mostrar pra vocês o que a gente pediu de comida, bebida, os drinks estavam 10 de 10 inclusive. O que não tava 10 de 10 era o preço. Não era tão caro assim, mas eu acho que eu não voltaria lá só por voltar, sabe? Talvez levar um amigo, levar um familiar, porque o lugar é muito legal. Mas voltar por voltar, não, porque o preço... A gente tá acostumado com os preços aqui em Buenos Aires bem mais baixos do que esse que eu vou mostrar pra vocês. E o nome do lugar se chama Crystal Bar, que fica em Porto Madeiro. Porto Madeiro, inclusive, é um bairro muito conhecido aqui de Buenos Aires, que vocês vão querer conhecer. É um destino muito popular, tanto pros turistas, quanto pros próprios argentinos. Porque de fato é um bairro que chama atenção pela modernidade, gastronomia e entretenimento. E assim como todos os bairros de Buenos Aires, Porto Madeiro também tem umas praças muito lindas, sério, olhem isso. E o mais louco de pensar é que tudo isso não existia antes dos anos 2000. Sim, porque Porto Madeiro, antes dos anos 90, era um porto de fato, um porto de embarcação, que chegava navio com as mercadorias pros armazéns. No entanto, com o passar dos anos, o porto foi se tornando obsoleto, devido ao aumento do tamanho dos navios e as limitações físicas do lugar. Então, entre os anos 90 e 2000, fizeram uma revitalização no porto, E os antigos armazéns e todas as instalações de Porto Madeiro deram lugar aos hotéis, escritórios, restaurantes e também construíram esses prédios luxuosos que vocês estão vendo. E toda vez que eu mostro o Porto Madeiro pra vocês, surgem as perguntas se é muito caro de morar lá, quanto custa. Então, hoje eu separei uns apartamentos que eu achei no Mercado Livre, que inclusive é o site que a gente recomenda pra buscar apartamento. Os imobiliários aqui de Buenos Aires, pelo que eu sei, trabalham com o Mercado Livre. Logo quando surge um apartamento novo pra eles, eles largam nesse site, então é por isso que eu sempre mostro pra vocês no Mercado Livre, não é público. Inclusive, já fica a dica pro pessoal que tá vindo morar aqui, Mercado Livre vai ser a melhor opção pra vocês encontrarem apartamentos. Filtrem pelo bairro que vocês querem, pelo valor, que já vai dar mastigado pra vocês. Ó, esse monoambiente aqui, por exemplo, que tá bem bonito, por sinal, tá custando 700 dólares. Eu sei que convertendo 700 dólares para reais vai sair um pouco salgado, mas hoje em dia com a internet tem muita gente ganhando em outra moeda, então pode ser que 700 reais pra algumas pessoas não seja tão caro assim. Mas sim, é bem caro. Inclusive, eu não lembro se eu comentei com vocês, mas Porto Madeiro é um dos metros quadrados mais caros da América do Sul, junto com Copacabana e mais uns bairros aí. E já esse outro apartamento aqui, que tá muito lindo também, tá custando 1.200 dólares, mas esse aqui é um pouco maior que o outro. Esse é dois ambientes. Dois ambientes aqui, no caso, seria um quarto separado, cozinha separado também, e obviamente o banheiro, em todas as possibilidades, vai ser separado. Nem que seja a patentezinha lá na rua. Nossa, sério, esse apartamento aqui tá muito lindo. Imagina colocar uma mesa de podcast aqui no meio dessa sala. Olha essa iluminação. Ai, cabeça do youtuber só pensa nisso. Tá, bora lá voltar pro vídeo. E pra finalizar agora, vamos de fato conhecer o Crystal Bar. Vamos ver se é tudo isso mesmo. E pra finalizar agora, vamos ver se é tudo isso mesmo. E pra finalizar agora, vamos ver se é tudo isso mesmo. E pra finalizar agora, vamos ver se é tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo. Mas o único problema dele é que tem uma consumação mínima. E a consumação mínima vocês podem achar no dia que vocês quiserem e podem achar no site deles. No dia que a gente foi convertendo pra reais, dava 120 reais por pessoa. E esses 120 reais, obviamente, é pra serem gastos dentro do bar, né? Então vocês podem comprar com esse dinheiro o hambúrguer, os drinks, cerveja. Nós, no caso, nesse dia a gente pediu dois drinks, uma hamburguesa e duas sobremesas. Comentei no final do vídeo, vale a pena pra ir uma vez. Ou seja, ir com a namorada, algum amigo. Ir numa sexta de tarde, como a gente foi, tirar umas fotos do pôr do sol. Ah, e o preço é carinho sim, mas tudo que a gente consumiu lá tava muito bom. Os drinks foram um dos melhores que eu já comi. A hamburguesa também. A sobremesa não tava lá grandes coisas, mas eu já não tava muito esperando que estivesse bom. Porque a gente não sabe fazer sobremesa. Então a sobremesa tava na média, mas o hambúrguer e os drinks estavam excelentes. E era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente tá sempre respondendo vocês. Lembrando pro pessoal que quer vir estudar aqui na Argentina, a nossa assessoria aqui faz todo o serviço pra vocês. E também tem o nosso curso de espanhol. Certo? Era isso. Nos vemos semana que vem. Espero que todos fiquem bem. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON